Thank you. One minute, Mrs. Santos. Obrigada, Sr. Presidente. 260 mil mortos, 83 mil desaparecidos, 7,4 milhões de deslocados. São as cifras negras estimadas de 50 anos de conflito na Colômbia, que teve um ponto final há três anos com o Acordo de Paz e para o qual a União Europeia teve um contributo importante. Não podemos voltar atrás, a Colômbia não pode voltar atrás. Por isso, o recente anúncio do regresso à luta armada por parte de uma minoria constitui motivo de grande preocupação para todos nós face à ameaça de estabilização do país e da região. O Acordo de Paz não é um ponto de chegada, mas o início de uma construção coletiva onde é necessário o esforço de todos na integração política e social dos combatentes, e na prosseguição de objetivos mais elevados de desenvolvimento, de promoção do acesso à justiça de transição, de respeito pelos direitos humanos e pela ação dos ativistas. Face à situação vivida na Colômbia, impõe-se que a União Europeia continue o apoio e acompanhamento na implementação do Acordo de Paz, bem como na reivindicação do seu cumprimento por parte do atual Governo. O diálogo e a ação política são as únicas vias para o progresso e para a pacificação que todos desejamos. Obrigado. Um minuto, Sr. Sánchez Amor. Obrigado, Sr. Presidente. Desde que celebramos com satisfação a firma do Acordo de Paz em Colômbia, não só nos han implementado os compromissos pactados, compromissos que levaram ao fim de uma das guerras mais antiga do mundo, mas que estamos vivendo um grave passo atrás.